Olá meninas, novidades pra amanhã, sexta-feira. Gente, deixa eu dar um recadinho. Quem é novo aqui, a gente só atende no nosso WhatsApp, tá bom? Então logo acima na página, tá todos lá o nosso endereço completo e nosso WhatsApp. Só chamar, tira a print e chama lá. Não sabe seu frete ainda, então tem que você mandar o seu frete primeiro, tá bom? Pra ver se você concorda. Lembrando também que a gente tem dois sistemas, temos o envio rápido, comprou no outro dia a gente já manda e temos o sistema sacolinha pra você juntar mais. A nossa programação de outubro já também tá lá na página fixada, tá bom? Então bora lá pras novidades. Meninas, vamos começar com uma pecinha linda, bem verãozinho, que é esse macaquinho, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda, novo. Ele é um MG, tá? Ele serve e ele vai tá por 50 reais, gente. Que lindo! Com o bojo, tá? Mais uma peça nova, gente. Olha esse vestido. Esse vestido, gente, ele é midi. Olha o recorte dele embaixo, que coisa mais linda. Ele é um tamanho GG. Sabe quanto? 50 reais pra essa nova na etiqueta, tá? Temos também esse outro vestido plus. Maravilhoso, gente, ó. Esse é bem longuinho, tá? Ele é um tamanho GG e ele vai tá por 60 reais. Blusa nova de academia, gente. Tamanho G1, 36 reais. Temos essa calça também, meninas, ó. Com lycra, cinturinha alta, tá? Olha que linda, gente. Ela tem essa abertura aqui. Tamanho 42, mas eu acho que um 40 fica melhor por 40 reais. Meninas, peça nova na etiqueta. Olha que linda essa calça. E veste super bem, tá? Ela era na loja 7 de 22, 4, 6, 8, 10. Mais de 120 reais. Aqui você vai pagar 60 reais. E ele é tamanho 40, com lycra, nova. Gente, olha essa blusinha também nova. Que linda, preta, que tá usando. Ela é um tamanho G, 31,50. Agora, olha este macaquinho novo também. Parece um vestido, mas, ó, é um macaquinho. Eu amei, tem bojo. Ele está por 50 reais, ele é tamanho M. Novo, tá, gente? Essa peça também é novinha. Ó, ela é tamanho G, 40 reais. Ó, é um cardigan, tá? Lindo. Meninas, mais uma peça nova pra vocês. Olha esse vestido. Ela é um tamanho G1, vai tá por 60 reais. Meninas, esse também é novo. Olha que lindo. Dá pra usar como uma cabisa. Dá pra usar como uma jaquetinha. É um tamanho M, 45 reais pra essa nova. Essa é a Jardineira Plus, com lycra, novíssima. Tamanho 48, 45 reais. Blusinha também, gente, novinha. Tamanho G, 18 reais. Gente, olha essa com lycra, que coisa mais linda. É da Emporio, tamanho 44, 45 reais. Essa daqui é uma peça nova, gente. Olha esse vestidinho, que coisa mais linda. Ele é um tamanho G, vai tá por 50 reais. Conjunto novo, gente, ó. É a saia longa e o cropped, tá, gente? Ele é novo. Ele é um MG, vai tá por 79,99. Vestidinho, basiquinho, tamanho G, mas eu acho que um M fica melhor. 36 reais. Eu mostro rapidinho mesmo, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama lá do ato. Agora, para tudo nesse vestido. Para tudo. Olha isso aqui, gente. Novo, ele é um tamanho G1, G2 ou G3, porque ele estica, tá? Ele vai tá 69,99, peça 9 plus. Vestidinho tamanho 48, olha que graça, 40 reais. Esse aqui é novo, gente, olha, era 90 reais na loja, vai tá 36 reais aqui e ele é tamanho N. Esse macaquinho tá lindinho também, ó. Ele é um tamanho... Ele é novo, gente. Ele era 119 na loja, aqui 40 reais. É um tamanho N, 40 reais. Com bojo, tá? Essa também é nova, é um plus, tá? É aquelas blusas que transpassam, gente. Olha que coisa mais linda. E essa daqui, ó, é um tamanho XG, tá? Vai tá por 40 reais. Olha esse cardigan maravilhoso na etiqueta no tamanho EX, tá? E vai tá 45 reais novo. Gente, calça tamanho 36, olha aqui. Que coisa linda. E ela vai tá 45 reais. Vestidinho, tá? Com cinto, ele marca G, mas eu acho que um M também serve aqui. 45 reais. Esse aqui, ó, ele é tamanho 40, 36 reais essa calça color, gente. Olha que lindo. Essa daqui não, que é masculina. Essa saia, gente, olha essa saia longa. Que coisa mais linda jeans. Ela é tamanho 38, 45 reais. Temos também essa outra calça no tamanho 44, tá? E ela vai tá 36 reais. Olha, uma K2B tamanho G, meninas, regatinha. K2B, 18 reais. Essa daqui, ó, é tamanho M, 9 reais. Esse aqui, ó, é tamanho M. É um vestidinho midi, caneladinho, 31,50. Vamos ver. Esse aqui é masculino. Gente, olha esse conjunto, meninas. É novo, tamanho M, ó. É o shortinho e o cropped, tá? Olha que coisa linda. O conjuntinho 69,99, novo. Tamanho M. Essa também é nova, meninas. Olha isso aqui, dá até pra saída de praia ficar show. Olha isso aqui. Ai, gente, acho que um GG, tá? Um GG, G1, G2 serve. Vai tá por 50 reais pra essa nova. Shortinho tamanho 50, com lycra, 31,50. Calça da Clemente, gente. Olha essa calça aqui, linda. Clemente, no tamanho 36, 45 reais. Blusinha, no tamanho G, 31,50. Olha que cor linda. Shortinho, no tamanho 48. Esse aqui tá mais usadinho, vou fazer 18 reais, ó. Shortinho, tá? 18 reais, tamanho 48. Short saia, saia shorts novo. Tá, gente? Ó, é um plus. Ele é um tamanho 50 e vai tá 45 reais, ó. Tem o zíper lateral e é short por baixo. Meninas, olha essa blusa. G3, maravilhosa, nova. Gente, com esse aqui, tá show. E ela vai tá 45 reais, peça nova. Vestidinho da Aduquesa. Olha que coisa mais linda. E ele é tamanho M, 40 reais. Shortinho da Emporio, nesse calorzinho. Tamanho 40, sem lycra. Olha que lindo, gente. E ele vai tá 36 reais. Esse aqui é masculino, depois eu mostro. Esse aqui é um vestidinho tamanho 42. Vai tá 45 reais. Olha que lindo. É legal que você pode encurtar a manguinha, tá? Porque tem um botãozinho e tem cintinho. 45 reais. Esse aqui, gente, é um plus também. E ele é aquele também de transpassar, tá vendo? Ó, maravilhoso, tá? Ele é um tamanho G2 e vai tá 36 reais novo. Colt pra vocês, meninas. Ó, blusinha da Colt. Olha que linda. Dash MG, 31,50. Duas blusinhas da K2B, meninas. Eu acho que é um GG, tá? Ó, eu acho que é um GG. Eu tenho a verde e tenho a creminha. 18 reais cada, gente. Fica show essas blusinhas. Macaquinho tamanho P, tá, gente? É um P mesmo. E ele vai tá 36 reais. Olha que graça. Vestidinho no tamanho GG. Olha que lindo. 45 reais. Blusinha croppedzinho da Blue Steel tamanho P. Olha, gente, que lindo. 27 reais. Esse aqui é com hit, meninas. Marca G, mas não é. É pequeno, tá? Eu acho que é um PM. Olha que lindo. E vai tá 40 reais. Esse aqui é tamanho 34 da Blue Steel. Olha que lindo. E o preço, 40 reais, gente. Lindo. Esse aqui, ele é tamanho 50. Tamanho 50, gente. Quem quer calça tamanho 50 é da Murano. Vai tá por 40 reais com lycra. Olha que linda que tá essa calça. Vestido da Coletion tamanho P, mas ele estica, veste um M. Ele é midi. Olha que lindo. Sabe quanto? 45 reais. Esse aqui tá um chuchu. Ele é um M. Maravilhoso, gente. Ó. Um M até grandinho. E ele vai tá 45 reais. Agora, para tubo, nesse aqui. Ele é longo, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ele é um tamanho GG. Eu acho que um GG serve, tá? 69,99. Bora pro masculino. Vem o S da Zara, no tamanho G. Mas um M também serve. 18 reais masculina. Esse aqui é tamanho G, polo. 18 reais. Calça, gente. Tamanho 44, ó. Calça masculina tamanho 44. Vai tá por 36 reais. Bermudinha nova masculina. No tamanho... Deixa eu ver. Tamanho G. Ó. Vai tá por 27 reais nova. E essa calça tamanho 42 masculina. Olha que lindo esse verde. Vai tá por 40 reais. Então, se você gostou, já tira a print e manda pra gente. Ou venha na loja amanhã a partir das 9. Beijo. Beijo.